Puxa vida! É aqui que eles fazem os presentes. Ah, aí estão vocês. Temos que devolver a lista pro Papai Noel o mais rápido possível. Ele já tá de saída. Tá bom. Onde ele tá? Ele tá carregando o trenó. Como a gente chega lá? Vamos precisar de um mapa da oficina, por favor. Obrigada e Feliz Natal. É a época mais maravilhosa do ano. Tá bom. Estamos aqui no relógio e precisamos chegar até o trenó do Papai Noel. Aqui. Nossa, tá muito longe. É. Vai demorar um tempão. Não se a gente pegar os atalhos. Atalhos? Aham. Os atalhos são o jeito mais rápido de chegar onde queremos ir. Precisamos de ajuda. Precisamos da sua ajuda pra achar o caminho mais curto até o trenó do Papai Noel. Que caminho é mais curto? O vermelho. Ou será o verde? Aquele ali. O caminho verde. É. O caminho verde tem atalhos pela padaria e pela oficina. Valeu pela ajuda. Tá bom. Nós vamos ter que passar pela padaria. É o primeiro atalho. Ou vocês podem me entregar essa lista. Voltem aqui. Olha, a padaria tá ali. Vamos. Me dêem a lista. Ufa. Ali tá a porta verde. Aquele é o atalho até o Papai Noel. Vamos lá. Me dêem essa lista. O trenó do Papai Noel está logo depois da estação de embrulho de presente. Estamos quase lá. E o embusteiro que quer essa lista? Chega de atalhos pra vocês. Agora passem a lista pra cá. Pronto? Pega! Não! Não! Bom trabalho, garoto! Cuidado, pô! Ah, embusteiro! Agora só temos que achar o Papai Noel! Ho, ho, ho! Oh, o Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Eu soube que alguém aqui conseguiu achar a minha lista. Sim, senhor! Oh, minha nossa! Obrigado, crianças. Graças a vocês, vamos ver muitas crianças felizes amanhã pela manhã. Por que tá chorando, embusteiro? Por que... Por que eu nunca tive um Natal feliz? Ué, por que nunca teve? Por que... Todo ano eu passo o Natal completamente sozinho na Floresta da Solidão. O que acha de passar o Natal com a gente, senhor embusteiro? E com a gente também! É isso mesmo! Por favor! Vamos lá! Nossa! Bem, eu... Eu... Eu adoraria passar meu Natal com vocês. Então vamos lá! Fazer tudo o que eu vi que se faz. É verdade? Sentar perto da lareira, admirar os presentes na árvore. Siris e lagostas que greve família, vou estar também. Adoraria passar meu Natal com vocês. Árvore de Natal. Passar o meu Natal com vocês. Espere que passe. Ter o meu primeiro dia de Natal com vocês. Vou deixar a Floresta da Solidão no passado. Eu vou cantar desafinado. E ninguém vai ligar. Adoraria passar meu Natal com vocês. Decorar com Guilherme Amorim. Rato, sino embusteiro, fala solidão. Tão fora! Isso aí! Me serve um eggnog e um bolo gelado, talvez. Porque adoraria passar meu Natal com vocês. Quatro lagostas cozinhando. Adoraria passar meu Natal com vocês. Quatro siris criando. Adoraria passar meu Natal com vocês. A melhor é por cada um ano. Ho, ho, ho!